Estou ouvindo Som de trovões Eu sei que vai chover A noite é longa Os segundos demoram Passar Eu sei que o céu azul Ao amanhecer Vou poder contemplar Tua glória a fluir Eu sei Que neste mundo passarei Por provações A noite é longa Mas a alegria vira no amanhecer Estar contigo Nos teus braços Senhor É o meu prazer Tu és a fonte De toda inspiração Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Eu quero fluir Eu quero fluir Do teu espírito Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Eu quero fluir Eu quero fluir No teu espírito Mostra-me tua glória Eu quero fluir Eu sei que neste mundo passarei por provações A noite é longa, mas a alegria vira no amanhecer Estar contigo nos Teus braços, Senhor, é o meu prazer Tu és a fonte de toda inspiração Senhor, mostra-me Tua glória Eu quero fluir do Teu Espírito Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória, Senhor Mostra-me Tua glória Eu quero fluir do Teu Espírito Mostra-me Tua glória Mostra-me Tua glória Senhor, Senhor Eu quero fluir do Teu Espírito Mostra-me Tua glória Eu quero fluir do Teu Espírito Eu quero fluir do Teu Espírito